Olá, nós vamos falar hoje sobre prevenção e ginecologia. E para isso nós convidamos o doutor Reginaldo Guedes Coelho Lopes, que é o diretor de serviço de ginecologia aqui do Hospital de Servidor Público do Estado. Então, como vai doutor? Obrigado pela sua presença. Falando em prevenção e ginecologia, por onde que a mulher deve começar a pensar nisso? Eu agradeço o convite, para mim é um prazer falar sobre prevenção e ginecologia, um tema muito atual. E a rigor nós podemos falar em prevenção quando falamos a respeito do câncer do colo do útero. O colo do útero é aquela porção do útero mais próximo da vagina e há uma alta prevalência de câncer do colo uterino, principalmente em países mais atrasados, países ainda em desenvolvimento. Por que eu posso falar em prevenção? Porque eu sei que o câncer do colo do útero tem como causa um vírus, que é o HPV. E esse é um vírus que é sexualmente transmissível. E antes que a paciente tenha o câncer do colo, esse vírus causa lesões chamadas precursoras do câncer do colo, lesões que se tratadas, involuem e portanto não evoluem para o câncer do colo. Então, se eu consigo detectar essas lesões previamente, a paciente jamais será câncer do colo uterino. Só que para detectar eu preciso captar a paciente, preciso que ela compareça a uma consulta ginecológica anual, que ela seja examinada e faça a colheita de um material do colo uterino, que nós chamamos de exame de papanicolau. Mas a pessoa, por exemplo, tendo vida sexual ativa, já deve começar a fazer o papanicolau? Exatamente. Se eu parto da premissa de que o câncer do colo é uma doença sexualmente transmissível, a partir do início da vida sexual, a paciente deve fazer anualmente o seu chamado exame periódico para detecção precoce dessas lesões iniciais pré-malignas. Então, todo ano ela deve fazer exame? Anualmente ela deve procurar o seu ginecologista ou o seu sistema de convênio, enfim, onde ela tem o atendimento médio para ser examinada e fazer a colheita do papanicolau. Mesmo que a mulher faça cinco anos seguidos o papanicolau, não dê nada, não pode pular, depois começar a fazer a casa dois anos depois. De maneira alguma. O papanicolau não é uma vacina que ela tendo feito uma vez, não precisa mais fazer. De maneira alguma. É preciso uma vigilância constante. É claro que tem surgido no mundo, a partir do conhecimento que é uma doença viral, a vacina para o HPV. Já existe a vacina chamada bivalente, a quadrivalente, e o primeiro mundo já começa a lançar a vacina nona valente. Porque não existe apenas um tipo de HPV, existe uma centena de tipos de HPV. Embora nós saibamos quais são aqueles que são mais oncogênicos, mais graves, provavelmente o HPV 16, o HPV 18. Então a vacina dá uma proteção excelente também. Mas mesmo com a vacina, nós ainda devemos preconizar o exame ginecológico periódico, o papanicolau anual. Isso tem feito com que os índices de câncer de cólera, principalmente em países adiantados, tenha caído muito. O que barateia o custo, porque o tratamento de uma paciente com câncer de cólera é muito caro, pessoalmente, materialmente. Então a medicina tem evoluído muito na prevenção do câncer do cólera. E a outra tipo de prevenção seria o câncer de mama? Na mama nós não podemos falar em prevenção, nós devemos falar em diagnóstico precoce. Porque ainda eu não consigo fazer a prevenção do câncer de mama. Mas eu sei que se eu trato uma mulher com câncer de mama em fase inicial, o prognóstico desta mulher é muito melhor do que uma fase tardia, uma fase avançada. E qual a idade que a mulher deveria começar a se preocupar com isso? Até os 40 anos, a prevalência do câncer de mama é pequena. Então não vale a pena todo investimento de exames, exames radiológicos para as mamas. Mas a partir de 40 anos, essa prevalência começa a aumentar. Então é a partir dessa faixa etária que eu devo começar a investigação. Que tipo de exame que o pessoal faz? Então o exame ginecológico anual inclui o exame das mamas. Então se aproveita aquele exame para a colheita do Papa Nicolau e se faz o exame clínico da mama. Mas a partir de 40 anos, o exame recomendado é a mamografia. Não é a ultrassonografia, a ressonância magnética. É a mamografia que é capaz de detectar na sua imagem lesões que são sugestivas, suspeitas de câncer de mama. E é anualmente também que se faz a mamografia? Essa é uma grande discussão. Países de primeiro mundo têm preconizado que a partir dos 40 se comece a fazer, se faça a cada dois anos e a partir dos 50 anual. É uma grande discussão. Nós aqui temos no Brasil, a partir da Sociedade Brasileira de Mastologia, preconizado o exame anual. Mas é uma discussão se é anual ou bianual. Mas deve ser realizada efetivamente porque, claro, a precocidade do diagnóstico melhora muito o prognóstico desta mulher. Então, resumindo, é fundamental que a mulher, a partir do início da sua vida sexual, procure o ginecologista, faça seu exame clínico, seu exame de Papa Nicolau, que a partir dos 40 ela faça o exame mamográfico, a detecção dessas lesões iniciais. Então, anualmente, ela vai ter que consultar o ginecologista, né? Exatamente. Para saber como é que está a sua saúde. Exatamente. E, é claro, outros assuntos se incorporam na consulta, a questão da anticoncepção, da concepção, faz parte de um rol. Mas é fundamentalmente a prevenção em câncer de colo e o diagnóstico precoce no câncer da mama. Então, obrigado, doutor Reginaldo, pela tua presença, por falar um pouco sobre prevenção em ginecologia. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Qual e Vida. Legenda Adriana Zanotto